Olá pessoal, bem-vindos ao Quero Te Contar e como eu falei para vocês, hoje eu vou mostrar a rotina de treinos da Thais Ela compartilhou com a gente o exercício que ela está fazendo e eu vou deixar o vídeo passando aí para vocês verem E agora eu vou mostrar a rotina de treinos da Thais Uma série concluída, agora faltam mais 4 séries com todos esses exercícios, tá? O exercício fica aí a critério de vocês, tem gente que gosta mais assim, tem gente que gosta mais assado E é isso, eu vou variando toda vez que eu posso estar treinando O vídeo foi esse gente, eu espero que vocês tenham gostado Peço que vocês se inscrevam e deixem o like e eu vou estar sempre aqui trazendo conteúdos atualizados para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, tchau tchau